Tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó Rítmada light, naquele piquezinho E a... e a... aquele pique, né? Ritmindo, jeito que ela largou Criatividade? Quando vocês tiveram uma criatividade dessas? É isso, tropa! Vamo começar! Moleque Jean ritmando pra braba Tudo light, daquele jeitão, só uma sequenciazinha de le... Vamo que vamo, vamo começar, vai! Tem-tem-tem-tem-tem-pa-pa-pa-pa Tem-tem-tem-tem-pa-pa-pa-pa-pa Esse ritmo de chiclete na tua mente vai ficar Nem, 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 nem Toma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tá doido pra engravetar, punição, só f*** comigo no tempo Murte-a, 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 murte-a Suécia, tá na renta velha, na Suécia, tá na renta velha Ô novinha, tu pode escolher, com qual tropa tu quer se envolver Ô novinha, tu pode escolher, com qual tropa tu quer se envolver A tropa da Suécia, hoje vai pegar você A tropa do seu gomes, tu nunca vai esquecer Calma, 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 calma Tropa do paizão que te pega de jeito, tropa do coroa vai te dar picada Tropa do pit te bota de patro, tropa do monstrão é só tapa na cara Tropa do paizão que te pega de jeito, tropa do coroa vai te dar picada Tropa do pit te bota de patro, tropa do monstrão é só tapa na cara Só ranela, bate nela, dá tapa na cadela Só ranela, bate nela, tapa na cadela Só ranela, bate nela, tapa na cadela Só ranela, bate nela, tapa na cadela Calma, 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 calma Tropa do paizão que te pega de jeito, tropa do coroa vai te dar picada Tropa do pit te bota de patro, tropa do monstrão é só tapa na cara Tropa do paizão que te pega de jeito, tropa do coroa vai te dar vaga Tropa do pit te bota de quatro, tropa do monstrão é só tapa na cara 997190320, 997190320, e pra você que quiser me seguir no instagram, djjofc, arroba djg2ianofc no final Vamos começar, pouco papo e muita música a partir de agora, vem que vem E também dá diferença, vem que vem EAN V间 EAN V��� intoniza o��, djjufc, arroba djjufc.... ... Vem vrego, sin tantrafica de Taire ... tji resource Dj Olha a coreografia, dança e rebola no baile menino e na parte que toca e dá chamas amiga Chama essa liga e vem, vem mulher, vem Tá bom, tá bom, vai lá e senta Olha a coreografia, dança e rebola no baile menino e na parte que toca e dá chamas amiga Abre tem foto e me fora, ela de noite e eu de maricóia Minha lua é lá de reperwatch, ela de milho e ela de neck shot Caralho, 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 que ela gosta Vem! Oh, Rati na época, por onde é posse? Oh, Cedana, que brisou no pote? Gosto da minha bala, love, fleque, perfeito da loja Paralho vi, é desce, com a pepeca no chão, vai Com o bondi, é no chão, vai Com o bondi, é no chão, vai Com o bondi, é Paralho vi, é desce, com o bondi, é no chão, vai Vem mulher! Para o telepenhe, bala, 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 bala Vem baby, fazendo mais sentido de negar Voz xingida, não vai mais se chamar vendo da glória Voz xingida, não vai mais se chamar vendo da glória Voz xingida, não vai mais se chamar o bravo O bravo do youtube Que é só com nós, sem sentimentos O crotchet toca dentro, então fica de dor Baby, fica de dor Baby, fica de dor Lema te errada Fazer o vento Seu sentimento não se toca lá dentro Então fica de pão, baby Seu mesmo pão, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente alongado, bigordinho fininho Assim tu me pega de pão, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Vamos começar com o tamborzinho que ela gosta KJ J pun KJ J pun KJивал Jogadinha que ela gosta Olha só, só um recado Hit nós faz em casa, pega a visão Esse hit é chiclete Mas na tua mente já ficou Ei, moleque Queima, me bota, gota Vamo, vamo pro sigilo Queima, me bota, gota É no sigilo que ela gosta Tem que ser, vai Tem que ser no sigilo Vem, moleque Bota um senso comigo, mas tem que ser não se jura Bola, bola, viante do Brook e hoje tu vai passar mal O Neymar, o Neymar, vamos um margem Alô, JR do Grauto que gosta, papai, vem Eu pique nesse beat merda, eu pique nesse beat mesmo Eu pique nesse beat merda, vai foda, 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 foda Foda nesse beat mesmo, o dia amanhecendo Vai foda, 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 foda Foda nesse beat merda Eu pique nesse beat merda Eu pique nesse beat merda Eu feis tudo, bota, bota, bota x2 Volta botando, bota, foda, foda, foda Pode botando, 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 short gordo No baile do Chabaré No baile do Chabaré No baile do Chabaré No baile do Chabaré Ela desce até embaixo No baile do Chabaré No baile do Chabaré Vem mulher Vem mulher Vai, vai, caga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, caga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Vai, caga de ladinho Vem mulher Vai, caga de ladinho 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 Alô, PH Multimarca daquele jeitão sempre deixando forte Alô, meu parceiro, Eando Corte, tu gosta muito Vem que vem, quebradeira que tu gosta, papai DJ Vai Hoje eu tô fazinho, hoje Hoje eu tô fazinho, hoje Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho, pode vir que eu tô fazinho Vem quebrando de ladinho, vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho, pode vir que eu tô fazinho Hoje eu tô fazinho, hoje Hoje eu tô fazinho, hoje Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da tacola 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 não se ws não eu vou eu eu A chamada do estado, não é junto com as amigas, tá descendo Manda mensagem, não é que fala, só sacanagem, eu sempre pego viagem Se ajuda a casa, não tá pra dar salientado Uma brilhante, a brilhante, um dedão, um gosto de botar Porque ela tem o amor de verdade, mais do que as outras Olha só, você moleque já tá na posição, com a mão no joelho Com a mão no joelho, eu tô jogado pra trás Vem, 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 fica na posição, para de quatro e joga Joga o cabelo, mão no joelho, agora para Sensualiza, bota a mão no cabelo, com a mão no joelho Com a mão no joelho, só joga, 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 vai Bota a mão no cabelo, com a mão no joelho, agora para Joga tudo, véi Joga tudo, véi Joga tudo, véi Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho Por quê? Agora para Joga tudo véi Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que você tomou seu bastinho ea que tá aí Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que você tomou seu bastinho ea que tá aí Joga bem Pra você, moleque, se garante da sentada, pega a visão Joga bem Vem pra escolinha do professor Joga bem Vem pra escolinha do paizu Nota, nota 10 pra você Nota, nota 10 pra você Nota 10 pra você que ser todos criados tá aí Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que ser O professor já te chamou Vem pra cá, vem sem calcinha A base dos criados DJ G A mão no joelho, eu tô chamou pra trás, vem Senta no meu 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 Eu vou socar nessa Senta no meu Senta no meu Vem mulher Vem 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 Ovo no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Se eu te pedir você deixa, deixa o sarra bem na sua bucha Empinar, tomar, tapão, botar pro subir balão Nossa amizade não vai estragar por causa de uma an Fica de quatro e toma, vai! DJ Gino Você se deixa, deixa o sarra bem na sua bucha Empinar, tomar, tapão, botar pro subir balão Nossa amizade não vai estragar por causa de uma fica Fica de quatro e toma, vai! Fica de quatro e toma, vai! Fica de quatro e toma, vai! Janta no chão, chanta no chão, chanta no chão, chanta no chão Toma sequência, safada, safada, botando 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 E se você é o D.J. Lá na alta é um perigo Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Trunca, trunca, penizade, trote é cuntos, sofre com isso Menina, menina, se envolve Yeah, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser tanto, boy Yeah, vai ser, vai ser, vai ser tanto, boy Lá na alta é um perigo Menina, menina, se envolve Hoje eu vou acabar contigo Vai ser, 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 vai ser tanto, boy Quando ela se amar, caramba, não me fode Yeah, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser tanto, boy Vem, 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 vem Música 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 Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal Tô olhando novinha porque meu filho Seu santo de jeito de não sacode A mina já tão preparada, elas tão viciadas no set A minha disse é idiota, ela senta dando camaiota A gente passou a cabeça, cuidado novinha que isso importa Na rede de pato, de pato, só cama esvota Não pede, não pede, não pede, não pede Cega, cega no meu, cega, no meu Cega, cega no meu É sensacional, é sensacional Quando eu lembro, quando eu sei que tem muita gente Lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 taca Que os menores te atravessam Taca, 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 taca Que os menores te atravessam Taca, 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 taca Que os menores te talksam Foi, é na rua da pia Tapa do PBT 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 Tapa do PBT